Muitos deles grandes nomes da medicina portuguesa, incluindo em primeira linha o nosso convidado especial de hoje, o Dr. José Barros Bolso, que é um homem das duas culturas. É um homem que, enfim, que é especialista de medicina interna, foi distinguido como um grande prémio, ano passado, não é verdade? Mas que, para além de assumir uma carreira nas Artísticas de Lisboa, uma carreira, enfim, longa e bem sucedida, mas soma a isso um mestrado mais recente em História da Ciência, do qual resultou até um produto cultural num livro, soma a isso uma série de reflexões sobre a medicina, a iétrica, etc. Tenho dois livros publicados na Igreja Viva, se não me engano. Primeiro dia me há, porque eu posso falhar de repente alguma coisa. Soma a isso um belo livro sobre o Caramulo no By the Book, sobre os hospitais do Caramulo. E, portanto, é uma pessoa da... Meus belos CDs de jazz. Exatamente, eu ia dizer isso a seguir. E além disso, é um homem da música, que eu já ouvi ao vivo, a tocar no trio, mas que eu já ouvi ao vivo, e ele toca tão bem, que escreve como cura. Eu acho que só no Renascimento, só no Renascimento, é que encontramos assim uma coisa... Então, nessa altura decidimos escrever este livro e eu achei que já não tinha idade para escrever sozinho. E então falei com o meu colega de Abas Mora, o Luís de Abas Mora, que é um homem que tem já várias coisas escritas sobre medicina, e sobretudo que eu acho que tem uma certa inclinação, uma certa vocação para a investigação histórica. E então começámos os dois, fizemos um vião, enfim, cobríamos os assuntos, que foram mais ou menos cronológicos, enfim, os assuntos e as personalidades. Foi mais ou menos isso que fizemos. E tomámos a decisão de começar a redigir, não só os dois, mas a arranjar outras pessoas que redigissem outros capítulos. Porque nos parecia que o livro desta dimensão, dificilmente poderia ser feito num curto espaço que nós pretendíamos, só por duas pessoas. E então começámos a contactar várias pessoas. Eu tenho para lembrar do Alexandre Quarry, que é considerado o pai da História da Ciência, e que dizia, num ensaio seu, que dizia o seguinte. Há duas histórias. Uma história é aquilo que se passou, os factos que se passaram, mas nós não temos acesso a isso. Isso passou, desapareceu. Agora temos acesso, foi ao que ficou. Os vestígios, os documentos, os testemunhos. E, a partir daí, nós construímos uma história que já não é a história objetiva, mas é a história dos estudadores. Uma história dos estudadores que é sempre, sempre, sempre incompleta. É porque o portuguai dizia esta coisa engraçada. Nada muda mais depressa que o imutável passado. E é realmente assim. Depois, o Machado Macedo, com a sua cirurgia cardíaca, o Linhares Fortal, a primeira a fazer os dois falantes aqui, o Pereira Coelho, o Heré Proven, etc. Há muitos pioneiros. E os que se seguiram pelas suas críticas pessoais e pela ação na sociedade, como Tobás de Belgrana, o Abel Salazar, o Saia Perretto. Depois, há outros que tiveram grande participação na vida social e política, que é um destaque especial, e isto tem um capítulo aí, para o transformador, o Pressevições Políticas para o Estado Novo e para o Mundo. Há aqui uma lacuna importante, que é o da literatura, porque nós corremos, já vem do século XIX, do século XX, é o Zumbi Dantas, é o Amílio Rodrigues, é o Paulo Bernardo Santarino, é o Miguel Torga, é o Bruno Mateluz, é o Fernando da Mora. É uma coisa absolutamente... Há alguns que foram propostas, ou que se falou, poderiam ser bem, mas não é? Não é uma brincadeira qualquer. Não é apenas uma das pessoas que escrevem umas coisinhas. São realmente escritores de vulto da literatura portuguesa, e temos uma série deles, já vem de tarde, do Zumbi Dix, de outros, ou muitos médicos, enfim, que tiveram. Isto infelizmente não está aqui, mas espero que esteja no resultado. E ainda há alguns engraçados da arqueologia. Pleito Vasconcelos, que é o homem da arqueologia, mas outro que ninguém conhece, que eu conheci, que era da arqueologia naval, e que era o Pimental Barata, que trabalhou na Ordem dos Médicos, que fazia pouca vida, que trabalhou na Ordem dos Médicos, e quando morreu, teve um editorial numa revista de arqueologia naval inglesa, é engraçado, porque a galera é conhecida internacionalmente, que há ninguém conhece, é o Pimental Barata. Pimental Barata, é. Ele tem um livro publicado, porque quando vier, publicou depois da Ordem, ele não reuniu artigos dele, e publicou dois volumes de todos os trabalhos dele. É, artigo é muito engraçado. Depois, poderá o Ordem, no fim disto, perguntar-me se valeu a pena, ou se valeu a pena conhecer o nosso passado, nomeadamente o passado da medicina, se a história serve para alguma coisa ou não. Eu diria que, eu digo sempre que o presente é instantâneo, não é? Na viagem que fiz aqui com a Ordem, já é passado, já é potente ao passado. E viemos bastante, só se só me lembro, que viemos bastante depressa. Mas, e o futuro não é incerto, nós não sabemos, eu toda a vida vivia a ouvir futurologistas a dizer o que é que ia ser o futuro, e as pessoas enganaram-se quase sempre, não é? Porque a gente tem que ter atenção ao futuro, tem que preparar no futuro, mas é uma incógnita, é uma coisa perfeitamente que nós nunca saberemos o que é que vai ser. Só do passado é que nós realmente, o passado é que está dentro de nós, o que nós aprendemos, o que nós tivemos, e que é a contribuição maior para nos formar à nossa identidade, quer individual, quer coletiva, e que nos dá ensinamentos e inspiração. Eu acho que é sempre bom, é muito bom conhecer o passado, porque sem isso nós somos, como agora se vê aí, uma barragem sem água, não é? Quer dizer, é a mesma coisa, é o mesmo que temos a barragem e não temos água. Agora, a história já repete-se, é outra coisa que muitas vezes se pergunta, vale a pena conhecer que a história já se repete. Bom, eu acerca disso diria que todos conhecem o eterno retorno, enfim, dos gregos e de muitas sociedades, e foi Nietzsche que organizou, é que se dizia realmente que, dos gregos, parece que gritavam que tudo começava como um caos, um cosmos, mas voltava atrás ao cosmos, que era um tempo, sei claro, ajudou-me a falar um tempo psicológico, porque o tempo que ninguém sabe o que é, mas Santo Agostinho foi capaz de explicar o que é que era, e portanto ninguém sabe. Agora, psicologicamente, os gregos pensavam que havia tempo, muitas sociedades primitivas, que havia um retorno constante, que se nos começava todo. Com o cristianismo, é uma ideia completamente diferente, porque há um começo e depois há um trajeto que nós vamos encontrar um dia com o Pai, com Deus, e é um trajeto linear, um trajeto linear. Simplesmente, com as sociedades raicas, isso vai se modificar um bocadinho e Deus, de certa maneira, vai ser substituído por outra coisa, que são as utopias. A utopia do Russo, o regresso à natureza, a utopia do Marx, a sociedade sem classe, e outras utopias, até não sei se a democracia, que anunciava já ao fim da história, se não é também uma utopia, mas isso só daqui a bastantes anos é que se saberá. De qualquer maneira, eu penso que nós hoje vivemos, de certa forma, não num espaço circular, nem num espaço linear, mas num espaço, há uma espacialização do espaço. Isto é muito nítido, eu estou a falar assim, de um ponto de vista psicológico, na literatura, há imensas coisas escritas sobre isso, portanto, em que tempo se errui e se confunde e no cinema. O cinema é o caso de que é que o futuro, o passado e o presente, por vezes, em certos filmes, a gente, e nós próprios, temos a noção daquilo, temos de passar para a maneira presente, através do fundo, através do fundo, através de tudo, que nós vivemos, não num tempo, nem sempre mais eliminado, num tempo que é o espaço. Eu não sei se é assim, de qualquer maneira, eu estou convincido que há sempre, é uma fase em que as sociedades entram aí, em fermentação, que é a fase em que nós temos. de tempo, é assim que é o que faz butter, 4 странas em que pensam tudo, e em outras aqui entra alguém em destilação. Eu acho que para isso, como hoje, exemplo das fórmulas físicas do Newton e do Einstein, é como legendas que sintetizam tudo de uma forma pequenina, é muito expressivo essa destilação. E nós hoje vivemos num Adam muito semelhante àgroupame na созessóifice, aqui no 16, em que o Guarier dizia que vale tudo, que tudo é possível, tudo é possível, é que a cultura está aberta, não é como depois foi restringida no tempo do cristianismo, antes do crescimento, mas sempre a tudo. É a cabal de judaica, é a astrologia, é a química, é a magia, é a bocharia, é tudo. E nós hoje vivemos no Galo. É a medicina tradicional chinesa. Exatamente, é isso. Nós hoje temos uma abertura para tudo o que foi do Oriente, para o Rezidente, aqui, há uma certa atração do exotismo, da novidade, e tudo é aceito. Portanto, eu acho que nós temos uma fase de fermentação. Apesar de tudo, eu não sei se a história se repete, mas eu a propósito disso gostava de terminar, lembrando aqui uma frase de um filósofo, um filósofo americano, que é o Santayana, que diz o seguinte, quem não conhece o passado, está condenado a repeti-lo. E, de facto, eu, com isto quero dizer, é bom, eles conhecem-me já a ver para não fazer as mesmas as coisas. O mar de toalho, diz isto de uma fase muito mais subtil, mais clave, e diz assim, a história não se repete, mas rima. A pessoa vai fazer o resumo de um livro tão grande, de uma história tão rica, e já sei que está a preparar um livro. A resposta, estou a fazer um livro sobre a história concisa da medicina sem clube. E já enumerou nomes, enfim, que são expoentes. Mas eu pergunto, do ponto de vista internacional, se alguém faz uma história mundial da medicina, o que é que inclui o lado português? O Ergas Muniz Sol, ou o Renaldo Santos, portanto, do ponto de vista global, hoje fala-se muito da globalização, qual é, enfim, há uma injustiça, já disse, para a medicina triplicada, quais são, digamos, os novos, os feitos, os novos, os feitos, digamos, dos médicos. E a segunda questão, isto é uma, é sobre, digamos, o que é que disto tudo é para o mundo, a segunda questão, já referiu também, que é muito curioso, de ser um livro de Lisboa. E uma vez que estamos em Coimbra, acho que podíamos falar disso. A maior parte dos livros são de Lisboa, é natural também, a maior parte das pessoas, é natural. Mas na medicina, eu diria que há um momento de transição, e é o próprio Ergas Muniz que marca o momento de transição, que abre, já havia lá a escola médico-cirúrgica, mas quando ele se transforma na universidade, ele sai daqui e vai para lá. Enfim, o Dr. Vargas Muniz também estudou aqui, e foi após, e isso parece que foi ele. Mas a minha questão, é porque eu acho que Coimbra viveu mal essa transição. Quer dizer, Coimbra durante o século XIX não deixou abrir fogulados medicina, tal que não deixou abrir fogulados diretivos. E eu diria que agora, talvez tardiamente, no início do século XXI, Coimbra está a apagar um bocadinho, digamos, essa falta de abertura que manifestou no passado. E a pergunta é, enfim, Coimbra está aqui espalhada, já não está por aqui espalhada, mas como é que vê o papel das relações de Coimbra, que nem sempre foram os melhores, eu sei, com Lisboa, com Porto, etc. Qual foi o papel que Coimbra teve ou não teve, que devia ter tido. Falemos de Coimbra, portanto, não há aqui um bocadinho provavelmente sobre Coimbra, mas estamos aqui a perguntar a sua opinião. O Missaia foi importante, mas era o amigo de Salazar, o amigo maçónico do Salazar. Não deixou uma obra, deixou uma obra social, aliás, eu venho a criticar daí, na última página. Mas te digo, dê-lhe a palavra, portanto, sobre estas duas questões. Bom, a primeira questão é esta, eu falamos muito sobre isso, eu e o Garrico, então, em facto é uma tristeza, como, como, de um militeiro, nos ignoram quase completamente. É uma tristeza, porque nós fizemos coisas muito importantes, coisas notáveis, e, de facto, talvez pela língua, talvez por sermos muito pequenos, não há praticamente, quer dizer, há muitas coisas que os portugueses fizeram e não há mais pequeno conhecimento, e o mais pequeno interesse, não há uma referência, coisas importantíssimas. Bom, nem a não ser, não houve o caso da fábrica anterograficante, foi o FROV mundial, o FROV mundial da medicina, modificou completamente a prática da médica. Quando se funda a Faculdade de Vecina de Lisboa, portanto, a Universidade, vai o Hegas daqui, vai, vai, o Eduardo Coelho foi, por outras razões, por outras razões, por outras razões políticas, por uma greve, porque eu parei, mas, vai, 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 vai lá de cima o Júlio do Matos, vão para uma série deles, e, depois, o curso, era, de parte, o curso, eu formei-me aqui em Coimbra, era um curso pequeno, mas, de parte, foi para Lisboa, porque havia, de facto, era uma cidade com muito maior consumo de médicos. Coimbra não podia absorver esses médicos. Agora, o que é, o que é verdade, é que, por exemplo, quando, quando o Constâncio, o Manoel Constâncio, que é o grande cirurgião, no final do século XVIII, que vem ainda do Hospital de Todos os Santos, que passa e depois manda os seus, os seus discípulos para a Inglaterra. Não era um acadêmico, porque nós estamos sempre a um acadêmico, era um homem claro. Não, era um acadêmico, não havia ainda a escola, mas era um homem da escola de cirurgia, e porquê que, até, até por uma razão, em Lisboa havia mais cadáveres para trás. É isso, vai mais cadáveres para trás. Não foi aqui abaixo. Não foi aqui abaixo. Até nesse aspecto, quer dizer.